Quatro brasileiros foram presos na França com quase 30 milhões de reais em cocaína. O bando se passou por turista e entrou com 95 quilos da droga num cruzeiro de luxo. No Minuto Diarinho de hoje você acompanha mais detalhes da prisão. Três mulheres e um homem foram presos a bordo do cruzeiro Costa Favolosa nesta segunda-feira. Eles embarcaram no dia 18 de abril e confessaram que estão envolvidos no tráfico internacional de drogas. Eles alegam que teriam sido recrutados por uma facção criminosa paulista para levar cocaína até a Europa. Os moradores de Barra Velha estão sofrendo com o mau cheiro de fábrica de pescados há anos. A vizinhança do bairro Itajuba relata que sente dores e enjoos por causa do odor. A discussão foi levada para o Ministério Público, mas até agora nada foi resolvido. Balneário Camboriú vai receber nos próximos dias a segunda edição da Portos e Costa Brasil. O Congresso discute infraestrutura portuária, transporte e economia marítima. São 30 palestrantes que vão participar e entre os convidados estão especialistas da Secretaria Nacional dos Portos, Antac e Ibama. Confira a programação completa em diarinho.net com oferecimento de Tony Center Motos.